Bora! Gol a gol! Para o ímpa! Bola o campo! Jockey po! Jockey po! Jockey po! Jockey po! Bola! Campo! Nossa, nesse campo horrível! O que você tem que escolher aqui? Não sei! Vem! Nossa, bom goleiro! Que golasso, papai! Um abraço para quem acabou de empatar com o chute de esquerda no cantinho! Vamos que é um a um agora! Como assim? O que que foi isso? O que que foi isso? Volta com os aumentos da bomba! Bomba! O que eu falei? Bomba! 2x2! Não queria me sujar! Eu não queria! Agora eu vou ter que ganhar! Ela caiu logo! Não! Entrou! 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 Entrou, 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 entrou. Era pra ser pênalti. Entrou e foi pênalti, dois travessões. Não, ou entrou ou foi pênalti. Porque se entra, não foi o travessão segundo. Ô, só tem barro. Vamos chutar, mano. Nossa. Cota três. Pumba, pumba. Pumba, quatro a quatro. Essas bolas são impossíveis de pegar. Nossa, que dança. Passou? Ifa. Não vai impedir o tempo. Que ficou valido pra... Que ficou valido pra... Que ficou valido pra... Escova o dente, não. Amarra o cadarço. Ah, sim. Abrindo. Por quê? Por quê? Vamo, é gol, é gol, cara. Vamo, acertei a casa do Chaves. Nossa, é muito prazer, tio! Vamo! Que golaço! Acabou! Ah, pediu vai a 10, logo esse! Não é possível, mano! Você podia ter colocado o pé aí, tio! A gente tinha 10 bolas, perdemos 2, sobraram quantos? Mas é ridículo! Tem que ser canto ao vivo pra galera, mano! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti